Conga 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 Pacto Lacoste e as vezes uso Nike Ando de Armani e as vezes de Puma Nasci pelado careca e banguello Por isso eu não ligo pra porra nenhuma Das recalcada deboche pra Ostralha Vem jogando a porra da bunda Porra da borra da borra da bo... Porra da borra da bol... Otralha vem jogando a porra da bunda Porra da Borra da borra da bo... Otralha vem jogando... Ponga Porra da borra da borra da bo... Otralha vem jogando a porra da bo... Otralha vem jogando a porra da bunda Hoje ainda vai deixar elas à vontade Quer essa loira do rabetão Que eu sei que ela quer sentar pra mim Ficou sabendo que eu tou cutím Por isso que ela quer jogar em mim Vem humilhando guarda-roupa Por isso que nois é o desaforo Nos kit nois se destaca Fazendo na campra a onda Polo qualquer chifão de leiteiro R.D. Rui, Almo, Branca Bonesse, Myup, Combo Bola bem branca, pausa do L Assinatura do N destaca É disso que elas contam Os menor é um assunto sempre Combato na cena Com a camisa da Marconi Aí que ela se abre Vem jogando a buceta Os menor que é mochado Vem jogando a buceta Os ventos, os ventos, os ventos Vem jogando a buceta Pra destaca a minha quebrada Os moleque é chave Aqui não se esconde De peça na cinta e peitada A Marconi Você já sabe o bicho come Sarra gostoso gemendo o meu nome 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 Sarra gostosa, eu germei no meu nome Sarra gostosa, eu germei no meu nome Tamo tomando de assalto por onde eu posso sempre roubar cena Essas meninas, a foda quer se envolver com os menor problema Que tá de lala no peito, que tá de Nike no pé Que tá com a bala na mente, pra comer várias mulher Fumei, eu chamei, caralho, eu tô charrado Essas piranhas, a senha dessa quieta bala Eu chamei, caralho, eu tô charrado Essas piranhas, a senha dessa quieta, quieta, quieta bala Contado